Só quero colher Tomou bastante, tomou bastante velho Filha da puta aqui comigo! Peguei, peguei, peguei ele Só mais um, gente Se fudeu! É forte velho Morreu aqui em cima ou na frente, tô pegando no radar velho Esquerdona, esquerdona, esquerdona Esquerdona em cima Esquerdona em cima A gente tá na zona segura Nessa casa aqui, ó, nessa casa que tem Nossa, ele tão de cara Tomando, caralho Que maluca aí, via Sai! Tem mais um vagabundo aí nessa puma aí Caralho Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô com o Vant aliado acima, começando uma redura Não, calma, calma velho O cara tá virando em tudo, Nathan Ele tá aqui dentro de pau no cu, cara Tô contigo! Tô com o Vant aliado Batera sabe de tudo, cara É cheater mesmo, meu irmão Aí tem o Vant aqui dentro mesmo Mas desse puto da puta, mano É possível Não tá no telhado, não tá no telhado Ele tá aí dentro, cara Ele tá aí dentro, Batera Caralho da puta Tô perando igual um pau no cu Quase que matou, velho E a minha cal é a caldinha É aqui também Não, a minha cal é a caldinha Aqui, vai! Quase caiu, quase caiu, quase caiu Quase caiu Bunch, bunch Faltam o Bunch, Nathan Bunch aliado acima, começando uma redura Aqui, atacante 3, alto e claro Ataque iminente Não foi dessa vez Não foi dessa vez Fante inimigo acima O cara tá campeando aqui do meu lado, cara Fante inimigo acima 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 Ai O Batera tá sozinho Esse cara me derruba acima Derruba um, derruba um Derruba um, tem outro aqui Derruba, Batera Cadê ele, Batera? Aqui, ó Peguei, peguei, peguei Caralho Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Vou comprar um revirtivo Vou pegar, vou pegar a folhinha O cara tá tentando me parar a caixa Que porra é essa, velho? Vou tentar pegar a folhinha aqui Não tem dinheiro Tá se aproximando Vão pra zona segura Olha a cita, o Gemma Dá dinheiro, Gemma Dá o terceiro Dá o terceiro Vai sobrar a colheira Vai sobrar a colheira Vai sobrar uma vento indo até você Ó o carro de bebê cifo Carro de bebê cifo Carro de bebê cifo Carro de bebê cifo Vai vem aqui ó Vem pra porra Ai, porra Ixi Pop 100, pop 100, pop 100 Oh, tem vagabundo, tem vagabundo, tem vagabundo Eu não sei se é no telhado, velho Mas tem vagabundo aqui sim, hein Caraca, o cara tá bem aqui, velho Tá minha frente, tá minha frente, tá minha frente Derrubei um cara Lá atrászão tem mais, velho Matei, 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 matei Tu matou ou finalizou o cara, velho? Matei, matei um que tava aqui em pé Então tem mais ele Talvez tenha mais, mano Vou pegar logo o espectro aqui rapidão Cadê o espectro, cara? Perguntei cada vez aí, mano Peguei, peguei, pode ir Vocês pegaram? Fante aliado acima, começando varril Tá lá tem cara Tem inimigos na área Tem que jogar tudo aqui, cara Dá pra subir aqui, eu acho, cara Como é que sobe nessa porra, velho? Oh, tem um cara perto aqui, oh, 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 vocês tão vendo? Afirmativo Afirmativo Tá na esquerda, tem que ter feito isso, cara É por aqui, é por aqui É por aqui, é por aqui Ele que aguentou a bater, era pra gente É por aqui Mas o gajo é fechar em 30 segundos, mano Sobe, marca o estado e não mora Fante inimigo acima Dá tempo, dá tempo Tem que matar um rapaziada Tem que ter um voo e solta, tem que ter um voo e solta Não tem Aqui, aqui, aqui Tem inimigos na área Tá f*** demais esse cara, tem mais Tem mais Dá outra arma ali, oh Seguindo É... Eu me vei e tem que falar o cara que tem Na merda, tá na merda Tá secando Eu vei, matei Pega papai Corre, corre, corre Ainda tem muito caminho Vamos lá A gente é o spot que tá com mais gente, hein Vamos ganhar essa porra Vai se f*** Vamos na mole, rapaziada Matéria é f*** Tem evante, tem evante Tem evante Tem evante Eu não, cara Tô vendo A gente tem que pegar alguma casa Na estrutura Pode estar na aberta Olha lá, olha lá Na muralha, ali tem um cara ali, ó Na de cima ali, ó Mano, vamo conquistar essa loja Tem um compravante Que dia, amigo Olha o meu tio Ih, ali, ali Vagabundo aí em cima aí, ó Rodo, mano Cuidado, cuidado Car se aproximando Realocando a zona segura Caralho Eu dei, eu dei, eu dei Cair, 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 cair Tô levando, tô levando Na esquerda, na esquerda, na esquerda Ataqueiro, atqueiro Sai, 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 sai Cai, caralho Vai tomando Cadê a batera? Aqui, nem vem Aqui, nem vem Caralho, vai tomar dois Peguei, peguei nisso Aqui, tá se movendo Tá se movendo Vai, gente, viva Ai, eu falei que ele cria esse dinheiro Subetaque A direita eu sei que tem cara. A direita eu sei que tem cara, porra. Não, não, por que a C4 não saiu, cara? Tô apertando o jeito que me dá, por que a C4 não sai? Pergou essa, a gente vai voltar para terminar o trabalho. Ah, que passação de fome, velho. Foi quase, né? Foi boa essa partida. Foi boa pra caramba. Fome, cara. O problema é que eu sou idiota, cara.